Passar em frente ao cemitério causa medo, mesmo durante o dia? Ou isso pode dar azar? O brasileiro é mesmo supersticioso e são muitos os motivos. Mal agouro ou mal pressentimento é a intuição que algo de ruim vai acontecer. E se for uma data especial, então... Quando as pessoas olharem na folhinha, vai ver que hoje é 13, é uma sexta-feira. É dia de sorte ou de azar? Por vias das dúvidas, é melhor se prevenir. Na realidade, eu não sou muito chegado a passar numa sexta-feira debaixo de escada, não. Principalmente sexta-feira 13. Eu procuro evitar. Eu não tenho uma superstição assim, bem acentuada, mas eu procuro evitar. Passar por debaixo de uma escada, por exemplo, pode dar azar. Se bem que muitos que desviam o trajeto, evitando passar pelo local, dizem que não tem nada a ver com a superstição. E na numerologia, se o 12 é algo completo, como 12 meses, 12 apóstolos, 12 constelações, já o número 13 é considerado irregular, sinal de infortúnio. E foi uma sexta-feira que Jesus foi crucificado. Então, associado ao número 13, dizem ser o dia mais azarado. Mas a maioria não pensa assim, diz não ter nada a temer. Se tiver uma escada, o gato preto, aí é ignorado. Eu acho que é uma ignorância das pessoas. Sexta-feira agora é sexta-feira 13, muda alguma coisa? Não, pra mim é normal. É um dia de sorte ou de azar? Não, é um dia de sorte. Pra quem tem fé em Deus, é cristão, não tem essas, não sofre desses maus. As pessoas dizem que passar embaixo da escada dá azar, se o gato preto cruzar à frente dá azar. É, tudo coisa, né, superstição mesmo, mas não tem nada a ver, não. De jeito nenhum. Sexta-feira 13, muda de alguma forma? Também não. Não muda mesmo. É um dia de sorte ou um dia de azar? É um dia normal, pra mim é um dia normal. Tem aqueles que não gostam nem mesmo de ter gato como um animal de estimação em casa. Dizem que é mau agouro. E se ele for na cor preta, então, aí não tem como fugir. Como já se temia na época da Idade Média, o gato preto eram bruxas transformadas em animais. E você, o que acha da sexta-feira 13? Ah, inclusive eu nem gosto que gato preto passe por minha frente, que... Sei lá, é uma coisa, eu acho uma coisa muito esquisita, é uma coisa que não passa por mim. E de baixo de escada? A gente piorou ainda, nossa, nem suporto, nem olhar. Sexta-feira 13, é um dia de sorte ou de azar? É um dia super de azar, é o dia pior do mês. Se possível, nem sair de casa? Se fosse possível, nem sair de casa, que é um dia pior do mês. Se tem ou não a ver com o dia de sorte ou azar, em 2013, só haverá uma sexta-feira 13. É hoje. Se fosse possível, nem sair de casa, que é uma sexta-feira 13, só haverá uma sexta-feira 13.